Conheça a mulher que desmaia quando assiste comédia. Calcinha de... de quem? Calcinha da Rainha Vitória é vendida por 60 mil reais. Isso e muito mais aqui no QQI Sugente. A inglesa Trace Haring com certeza não deve estar assistindo esse jornal. Isso porque ela não pode ver nada engraçado que simplesmente desmaia de tanto rir. Tudo que é engraçado ela ver e desmaia é pedir à família dessa mulher para não ver Zuzu. Porque é tão feia que a pessoa morre de rir. E nem você está me desconsiderando, eu já estou aguentando até demais, viu? Porque deixa dessas conversas aí porque eu não sou da sua Laia não. E é você, bichar feio, nojento, feio, ingrapa. Ingrata! Vixe, Cernada, essa foi pesada. É verdade. Tem remédio não para isso? Não, não passa isso não. Não, então se ela estiver desmaiada e assistindo o vídeo da gente, ela topa. Por que, Irene? Se as pessoas não merecem não, ela faz de nós. Porque só tem fiura e só tem besteira. Se não tiver método para fiura, mas daqui para o final dos tempos, você tem que vai ter especialista para fiura. Tomara que seja louco. Aí você vai ficar diretamente vendo essa mesma personalidade, essas mesmas coisas, Irene. Você só sabe dizer isso. E tu só sabe dizer personalidade, personalidade. Irene, me diga uma coisa. O que é que você acha desses tempos todos de programação que você faz comigo, que você sempre bota aí para trás? Você, com você, eu nunca disse filho de você, você vai ficar sempre continuando e se fazendo de minha personalidade? E você não sabe nem o que é personalidade. Personalidade é nós que somos mulheres. Maravilhoso. Ih, está disposta. Sim, aí o homem não tem nenhuma personalidade. Não tem o que, Irene? Personalidade. Não, é o que, Irene? O homem não tem personalidade. É o que, Irene? Ah! E por que você não sabe disso, você não sabe o que é personalidade? Não, não é uma pessoa. E o que foi que eu disse? É educadamente. E o que foi que eu disse? Não está desfazendo dos seres humanos na fase da Terra. Virou panela de pressão, Zuzu, gente. Presta atenção. É todo tempo. Está deslobando, que ela não sabe dizer nem o que é personalidade. Sei não, deixa em ó... Diga aí para mim, gato. Personalidade. Falei, não. Passa para outra, gato. Isso é burra. Edson, vocês aí de cá já apertou no gostei? Não esqueça, aperta. Aperta. Aperte, gente. No gostei, porque a gente faz vídeo só para ganhar esse aperto. É, meus amigos. Aperta no gostei. Porque se você apertar no gostei, aí eu sei que você apertou no gostei. Beijo, minhas amigas. Aperte como se você estivesse me apertando. Me aperte com jeito para não tolar meus ossos. Não, aperta devagarzinho em mim, sabe? Porque eu sou... Eu sou... Eu sou... Eu sou uma menina muito sensível. É. Então, aperta no gostei, meu filho. Aqui, ó. Valeu? Beijão. Bom dia para todos. Com a cintura de 114 centímetros, essa calcinha parece um saco de batatas. Mas, na verdade, é um saco de dinheiro. Ela pertenceu à Rainha Vitória do Reino Unido e foi liloada pela quantia de 17.200 euros. Aproximadamente 60 mil reais. Zuzu e Irene também pensam em liloar suas calcinhas. O lance mínimo é de 60 centavos. Para mim, eu compro de 2 reais. Aonde, Irene? Você compra essas calcinhas de 2 reais? Você compra de quantos, Zuzu? Para mim, compra também. Mulher, uma calcinha para mim. Eu compro uma calcinha, eu só compro de... Eu só compro de 100 para lá. Vixe, mentira, gente. É verdade. Não. Ei, Zuzu, se a calcinha vale 60 mil, imagina o que tem dentro, quanto vale, hein? Corta. Mulher, a bicha é tão boa. A bicha é tão boa que tudo dela, se pegar até no fio do cabelo dela, tem que pagar. É do Brasil, é? É, porque ela é de longe e ela é muito bonita, sorridente, tem dente. Mais bonita que o seu. E tu conhece essa mulher? Conheço. É, ela sempre está na minha residência. Tá. Eu estou até afim de pintar a cor do cabelo dela, porque ela é muito linda. A rainha. A rainha na casa do Zuzu. Ela é linda demais, essa rainha. Quer que eu mostre ela como ela é linda? Não. Pode deixar ela lá no caderno. Pega aí, quer que ela aí? Está bem pertinho de você. A mostra é uma mulher bonita, linda, maravilhosa. Aí que é uma mulher. Aí. Se essa mulher não ganha para a Irene. Mas está de azul também. É, porque... Está com fome? Estou, não. Está com sono? Também não. Zuzu, por quê? É sério. Por que nunca mais você trouxe a chapa? Moleque, porque quebrou. Você não soube, não? Não. É a notícia? Também, Zuzu. Tanto da fininha, a celular, que não quebra a chapa. Engoliu? Engoliu não, mulher. Porque caiu. Aí, não. No dia que eu fui para trabalhar, vim para trabalhar aqui no Keké, aí caiu a chapa. Aí você anda assim, é? Aí eu vou mandar até que ir lá para falar com o homem, para ver se... Aí você anda com a boca assim, é, para a chapa cair? Não, minha filha. Eu fui tirar, Irene. Eu tirei, coloquei na mão. Ele escorregou e caiu. E a calcinha era da princesa. E você tomou dela? Não, eu não tomo ideia. É isso que ela tem essa calcinha freada, tá? E a caça, para frear? Minha filha, tem mulher que bota até perfume em calcinha para o homem ver se se ligar nela, se apaixonar por ela. A mulher mandava, disse que eu fosse no salão dela para ela dar um trato no meu cabelo, porque está ficando duro mesmo. Tá. Está bom, Irene. Você está me zelando demais. Você está me zelando demais. Você está me zelando demais.